E aí 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 Um beijo, boa sorte, amigas, até a festa do meu bebê. Júnior, a gravidinha, a gravidinha sem prioridade. Ela é a filha, pelo amor de Deus. Ela é a filha, a filha, a filha é a filha. Júnior, olha a tua fome, ele é a vida. Rafael! Não, Rafael, eu peguei a filha. A filha? A filha? Não, cara, eu vou pegar o fome, a filha é a filha. Falada com a filha. Falada com a filha. Eu estou. Eu estou a ir e a ir. Eu estou a ir. O que é isso? A gente estava aqui sorrindo para te dar. Deliana? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL